Sermos aqui um agente ativo de mudança, sermos um agente ativo de impacto e contribuir para que jovens possam desenvolver os seus projetos, possam entrar ou reentrar no mercado de trabalho e tudo isto dentro da agenda de impacto e de desenvolvimento sustentável na perspectiva social que a nova SPE abraçou e tendo sempre presente como a linguagem universal que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por isso é esta a forma de estar da nova SPE e é esta a visão que temos para um melhor futuro.